Imagina você pai, imagina você mãe, você vai até a escola, você vai até a creche e entrega a sua filha sem nenhuma marca, sem nenhum arranhão. Você vai lá e entrega para essa creche, que você acredita cuidar bem da criança. E aí, quando você vai buscar, você vai e encontra a sua filha de um ano, desse jeito aqui, cheia de hematomas no rosto e também pelo corpo. E aí tem mais um detalhe, a mãe ficou revoltada, como eu ficaria também, como qualquer pessoa, como qualquer cidadão, cidadã ficaria, encontrar a criança nesse estado. Aí, a direção diz o seguinte, chama essa mãe e fala, olha, não, ela teve uma reação alérgica. E aí a mãe questiona, inclusive a diretoria, ela teve uma reação alérgica? E vocês esperam eu vir buscá-la no horário normal da creche para me dar essa informação? Que horas vocês perceberam que ela teve uma reação alérgica? Supostamente, teve uma reação alérgica. Não, é, aí começam a desconversar. Olha, primeiro, é claro que quem vai determinar se a menininha sofreu agressão? Ah, JP, mas ela pode ter sofrido uma mordida, um arranhão de outra criança. Ou JP, ela pode ter sofrido mesmo reação alérgica. O que eu estou questionando aqui, né, eu sei, porque minha filha também já foi mordida, já foi arranhada na escola. Só quando isso aconteceu, a direção da escola, a direção da creche, entra em contato imediatamente com o pai, com a mãe, com o responsável. O que não aconteceu nesse caso. O que não aconteceu nesse caso. Portanto, a gente vai até o final, a gente vai continuar acompanhando. O boletim de ocorrência foi registrado e a polícia está investigando o caso. Mais informações agora, na reportagem da Giovana Faria, no ar. Após deixar a filha de apenas um ano na creche comunitária Golda Meier, que fica no Jacarezo, na norte do Rio, a mãe, que prefere não se identificar, nunca pensou que a criança estaria em perigo. Mas no final da aula, a criança apareceu com diversos hematomas na cabeça e no corpo, além de sangue no nariz. Eu já comecei a gritar, falei, o que você fez? O que você fez? O que aconteceu com a minha filha? Ela está toda machucada. A diretora da creche alegou que a aluna teria tido uma reação alérgica, o que a mãe discordou na hora. A criança chegou a ser levada ao hospital no mesmo dia dos machucados. No local, nenhum médico indicou a necessidade de antialérgico para a vítima, apesar da creche alegar que seria esse o motivo. A mãe quer entender o caso, só que ela não consegue confiar a segurança da filha em mais ninguém. Pelo menos até ela falar. Pelo menos, mãe, aconteceu isso. Não vou ter coragem mais. A criança e a mãe tentam se recuperar do trauma. A menina já passou por exame de corpo de delito e agora a delegacia aqui de Engenho Novo escuta as testemunhas para tentar esclarecer todos os acontecimentos. Nessa quarta-feira, a Polícia Civil esteve na creche junto com a equipe de controle de zoonoses pela suspeita de insetos no local. A menina já passou por exame de corpo de delito e agora a delegacia aqui de Engenho Novo escuta as testemunhas. A menina já passou por exame de corpo de delito e agora a delegacia aqui de Engenho Novo escuta as testemunhas. A menina já passou por exame de corpo de delito e agora a delegacia aqui de Engenho Novo escuta as testemunhas. A menina já passou por exame de corpo de delito e agora a delegacia aqui de Engenho Novo escuta as testemunhas.